Acho que está melhor assim. Vamos fazer um bocadinho mais. Não era assim. Estava menos. Mas estava de chapa. Está mais diferente, já. Acho que assim está mais... Assim. Eu ainda punha mais. Mais, assim. Assim, pronto. Depois podes cortar um bocadinho. Cuidado com os óculos. Estou a ver as sombras. Estou a ver as sombras. As sombras deles lá para trás. Pronto. Ok? Ok? Cena 14, take 2, plano 5. E... ação! Assim... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso?